Oi gente, hoje é dia de caneta e hoje é só mais a minha mãe e a Manu Oi gente, hoje a gente vai fazer uma bela colheita aqui no Quintal E vamos começar pelo pé de goiaba Queridinho da Manu e da Chuchu Olha só gente, nossas goiabas começaram a fluir de novo Olha só, bora lá né mamãe Temos goiaba madura, bastante botão floral Olha o tamanho das nossas goiaba Bora fazer a colheita, Manu já está aqui pedindo Estão com a mão na boca Nossa, acabou mamãe, caiu, está bem maduro Olha só Agora, vai lá lavar Ju Vai lá pra neném, vai lá lavar pra neném Manuzinha estava querendo goiaba Agora ela está contente Agora mamãe Goiaba branca A menina adora essas goiabas O pé já tem bastante botãozinho lá pra sair também Vai, dá bastante goiaba Tão de botão floral, já tem algumas goiabinhas Tá produzindo bastante aqui no quintal também a nossa berinjela E hoje nós vamos colher algumas berinjelas A Júlia gosta bastante Vamos fazer fritinha igual aquele dia Empanada e fritão Que Júlia adora Manu também gosta bastante Olha só gente, as berinjelas, olha o tamanzinho do pé E plantado no vaso, olha só O pessoal que tem pouco espaço aí pode estar plantando em vazias que vai dar também Olha só aqui, mais um pé Olha o tamanzinho do brinjelinho que está saindo aí, olha Vamos colher mais um aqui E olha só, vamos fazer a colheita também dos tomatinhos, gente Para a gente fazer um molho amanhã, para fazer aquela panqueca, né Jú? Olha só Aí a gente faz o molho Tem mais ali para a estante Tá gostoso aí, maitinha? Olha só Esse pézinho aqui Deu bastante tomatinho Eu amo esses tomatinhos na salada, gente Uma delícia Tá doce, Jú? Hum hum, tá delícia Manuzinho já devorou a goiaba Manu adora o goiaba Aliás, ela gosta de todos os vasos Não, mas acho que aquela mais ama é banana, gente Né? Tá gostoso, mamãe? Nossa, que alegria Vamos colher mais goiaba aqui Plantado em vaso Olha só, gente Tem bastante Olha o tamanzinho do nosso pé E olha como é que tá carregadinho de goiaba Júlia Oi Olha as suas queridinhas, mamãe Gente, olha o que a Manu achou Jabuticaba É Olha, gente Maravilha Olha, Manu Vem cá, mamãe Olha aqui, irmão E olha a jabuticaba Faz goiaba, mamãe Nossa, que olha Que patula Agora nós vamos colher Abobrinha de tronco Plantado aqui no vaso Bastante abobrinha Bem produtivo Abobrinha, Júlia Olha lá, Alta Eu vi abobrinha Bastante abobrinha Tudo plantado em vaso, gente E também perto dela no Herculate Vai ter alface Essas queridinhas aqui Olha só Vamos colher um aqui, né, mãe? Aham Com o almoço de amanhã Hum, olha Agora eu vou colher Abobrinha Beleza, tá uma delícia Essa abobrinha E essa alface, irmão Vai ser uma salada de canta Não é, Júlia Aham Olha aí, gente Abobrinha de tronco Gente, a gente colheu alface aqui E sobrou o talo Aí a gente vai tirar o talo E plantar outra sementinha de alface Não é, Preta? É Vamos plantar outra mudinha aqui E vamos colher mais uma abobrinha? Vamos escolher Manu Olha a abóbora, mamãe Gente Manu ama abóbora Aí a gente estava caçando ela E ela bem chegou para as abóboras Você está gostando da abóbora, mamãe? Ei Mostra o pessoal lá Sua abóbora, amor Ih Você vai comer com carne moída? E gente Quem gosta de abóbora Deixe o like aí Essa abobrinha De tronco, né? Ou abobrinha de moita Ela é Excelente aí Para você fazer ela empanadinha Vou estar colhendo mais uma aqui agora Olha que legal Essas aqui estão molinhas Estão bem novinhas ainda Essa aqui é a da compridinha Eu vou estar plantando da redonda Manuzinha ficou bem contente Com a abobrinha, né, Manu? Olha Olha, Manu Aqui nós temos Nossa banana em vaso Que cacho mais bonito, gente Vamos para mais colheta Aqui no quintal Olha, esse aqui é aquele pé de goiaba Que dá bastante Eu fiz uma poda nele Vocês podem notar Que ele encheu de botão floral Vocês sabem que a maioria dos vídeos Aparece esse pé aqui É, ele estava ficando um pouco grande Aí eu fiz uma poda nele Para baixar ele mais E os passarinhos sempre vinham aqui Para comer as goiabas Aqui sempre nasce pé de tomate Aqui junto com as frutíferas Nós vamos deixando Aí dando bastante tomate Olha E é claro que temos um pé de amora Pézinho da amora E vamos para mais colheta de berinjela Berinjela, olha o nosso pézinho Já colhemos bastante berinjela aqui Agora nós vamos colher mais Enquanto vocês estão aí na berinjela Eu vou pegar algumas amorinhas aqui Pé de amora Tem bastante amora Olha que legal Vamos colher só uma Já colhemos umas quatro Vamos deixar algumas no pé aqui Lá depois Galerinha, e olha o pé de amora Olha o tamanho dessas avoras Agora é a época das amoras gigantes Olha só Olha o tamanho Tem bastante Júlia já catou aqui um bocado Os passarinhos fazem a festa aqui A Júlia adora amora, né Júlia? Aham Vamos fazer uma colheita aqui Vamos presentear a madrinha da Júlia Ela não ama, ela adora Todo dia ela vem aqui em casa pedir E os passarinhos fazem a festa de manhã aqui, viu gente? Não tem alimento aí nos matos para eles Eles vêm aqui para mexer a barriguinha deles com amora É Se tiver goiaba também eles ficam aí para comer Se tiver de comer aqui eles vão se alimentando E também quando tem água jogada aqui, eles vêm e ficam bebendo Galerinha, esse pé de amora aqui é plantado no solo Mas eles vão muito bem em vaso, eu tenho plantado no vaso também E é uma amora bem grande Vocês perceberam que essa garra está tão bonita Com preto, vermelho, verde É tanta amora E a Malu continua com abóbora Olha como que está ficando a nossa colheita Agora nós vamos colher ovos Manuzinho gostou da abóbora? Como você vai com essa abóbora, minha filha? Você vai dar uma copa para comer, é? Minha nossa senhora Vamos lá colher ovos? Vamos Olha aí, tem ovos para colher aqui também, né Manu? Vamos colher ovos, Manu? Você quer colher ovos, meu amor? Vamos fazer colheita de ovos aqui para nós fazer bolo amanhã Ai, gente Vamos aproveitar os nossos morangos para fazer aquela torta bolo Gente Aqui no nosso quintal? É, gente A gente colheu ovo Colhermos também abóbora Alface E as amores E as amores Berinjela Tomatinho Amores Daqui, mamãe O ovo Olha que legal Enquanto a minha mãe colheva daquele pé Vai acabar quebrando, mamãe Vai acabar quebrando, mamãe Ai, quebrou Foi aqui para a mamãe, amor Então é isso, né Ju? Quem gostou da nossa colheita, deixe o like E se inscreva-se no canal Tchau